galera bom dia quem é que já viu o boto na vida? eu nunca tinha visto, estou vendo agora olha lá, olha o boto lá pessoal, vou aumentar ali, ele estava aqui pertinho bicho é grande, ele tem a barra batando atrás igual o golfinho, olha lá, pulou lá perto da carreta ao invés dele vir para cá, ele estava aqui do lado do barro, agora não vou descer lá só para filmar ele é muito mesmo, olha lá, é lasqueira, olha lá ele pulando lá, olha lá, um monte, tinha um casal mais um, deve ser casal né estava pulando junto, vai saber se está namorando, é lasqueira, Rio Amazonas, Manaus, a água já é mais, aqui está mais clara mas a água lá para trás vai ficar escura, está chegando perto do Rio Negro ali, olha lá ele dando sopapo na água lá o tanto e aí boto, queria filmar o sério aqui, estava aqui pertinho, olha lá pulando lá, olha lá o boto, é ali mesmo pessoal, vamos ver, está muito longe eu vou encerrar esse vídeo, olha ele lá saindo lá, ali tem outro, você vê pelo movimento da água, só ele que é grande daquele jeito, olha lá, rodinha na carreta lá, balsa, carreta não, balsa, falei errado, aí lasqueira, se fica mais é junto onde tem um tem três, quatro, cinco, olha lá, olha ele lá saindo você está vendo o boto na Amazônia, a filmagem desse celular não é muito boa para longe não vou encerrar esse vídeo, não é que eles voltarem para cá, eu junto os vídeos, olha lá pulando lá, olha lá pessoal pulando na verdade eu vou descer, vou lá ver os bichos lá deve ter mais por aqui né os boto da Amazônia, eu vou descer, vou filmar lá embaixo eles são folgados, eles estavam aqui do lado e pulou, correu para lá água parada né, aqui, calma, aí pessoal, depois eu junto os vídeos vou descer aqui para ver se vê ele de perto pessoal, estava pulando aqui ó é boto, vem aqui, olha lá ele pulando lá no meio olha lá, lasqueira, ou ali é um pato parece, não, ali é um pato viajando de carona de férias, vai vendo é bom né, pega uma carona para descansar, estamos descansando aqui de carona com os colegas aqui e vamos nós, de carona, de férias aqui é a balsa, aqui é a galera da balsa a bateria é o seguinte, é a que mais carrega a bateria vou dar uma pausa aqui, agora eu mostro nós um barquinho aí e aí galera estamos aqui de carona, passeando na balsa, muita carrega aqui o boto estava aqui galera, queria mostrar para vocês, não gostei só de longe estava lá em cima aguardando a autorização para o pessoal descer os carros, descer os caminhões fazendo um passeio aqui de carona na balsa e o boto sumiu, do olhão que o rapaz saiu ele é meio caladão, não estou nem chegado a pessoa calada não cadê o boto, vem aqui boto aqui é Manaus pessoal, olha lá, quem conhece aqui aquela ponte lá será que é aquilo? parece uma ponte acho que é uma ponte cara ali é a ponte se não for ponte é embacador de grão alguma coisa três navios, olha lá o boto lá olha lá, olha lá vixe maria olha o tanto lá olha o rei lá pessoal olha lá, esquece esse barulho é o motor do rapaz ali olha lá eles, olha, está lá pulando parece um golfinho é o golfinho de água doce chamado boto segundo o outro, tem um cor de rosa no meio deles também não vai dar pra ver, né, vou encerrar depois o filme mais um abraço vamos por aqui, é passeio pela Amazônia tudo de bom, salta aqui calor o boto sumiu não tem boto mais ai ai, está lá longe é, boto estava bem aqui, brincando está lá pulando falou, um abraço tudo de bom